Tudo bem com vocês? O pessoal muito pergunta sua casa é estreita? Quais são as medidas do seu dos seus cômodos? Também muito me perguntam ali é estreito? Esse corredor é estreito? Aqui a gente tem 66 centímetros de um cantinho ao outro curiosidade aqui ó essa parece uma viga mas a parede tal ela tem 24 centímetros e eu vou passar para vocês as medidas dos quartos banheiro é quartos e banheiro principal meu home office é simples não tá pronto ainda lavanderia o pessoal já viu nos vídeos mas também não tem segredo nenhum lavanderia se não me engano 2,15 por 3 estão utilizando uma treina digital da bot já é véss aqui comigo em 2,98 por 2 e 3 e 26 o closet tem 5 metros e 9 por como ele está ocupando um espaço ali por 1,54 claro que é 2 e pouco né se você calcular parede a parede 2 e 10 2 e 15 esse caso tem espaço que ficou na bordinha ali na coisa do comprimento do quarto da filha 3 e 39 por 2 e 14 só para confirmar 60 centímetros de largura tem aqui ó parece um gordo de uma boa esse outro corredorzinho que vai para o banheiro 66 porra parece uma baleia aqui tirando de exagero banheiro o banheirão ó vou fazer um vídeo especial só para o banheiro depois pessoal tem 1,40 por 2,96 e 7 quase 2,97 3 ó quarto de visita aqui ó 3 por 1,40 por enquanto só está um depósito de caixa e bagunça então já veio sobrinha já veio prima já veio tudo aqui já dormi aqui ficou de boa aqui é uma ideia depois de repente fazer uma janelinha aqui abrir uma janela um vídeo para ter uma melhor ventilação aqui é uma área vaga isso aqui eu não sei se eu corto aqui para abrir o contêiner para subir tudo de cima ou no futuro abra aqui ó continua a escada daqui para lá daí eu vou ter que abrir ali e fazer a escada então esse comando aqui tem 2,14 por 5,76 só vago, vago, vago só o meu depósito de bagunça a escada 70 cm de largura então vocês já sabem que é a largura entre um contêiner e outro é 70 setentinha beleza vamos lá mostrar o lavabo e a cozinha lavabo aqui ó tem 1,40 por 1,60 ainda vou fazendo ó um espelho aqui beleza porra tem lavabo de empresa que é menor que isso aqui a sala tem 4,42 por 2,98 já viu o escritório que não estava pronto ainda 2,14 por 5 sala de jantar que é uma improvisação de equipamento para tudo que é lado é reparo de coisa para fazer essas coisas tem que deixar tudo por cima olha a mulher adora isso 2,30 por 2,50 por 2,50 sala de jantar lavanderia 2,15 por 4 cozinha cozinha 5 metros por 2,98 fechou gente isso ai mostrando as medidas da casa container os próximos vídeos pintura do container parte da frente quem sabe coragem para arrumar parte da frente que pode ser pendurado beleza isso ai galerinha ó pô tio é estreito para a casa não tem terreno largura é pouca ó para o pessoal ficar com dúvida vai bater bem certinho mas 5,89 de largura do terreno fechou? até o próximo vídeo e fui tchau